BlakeStore.com, a melhor loja para você comprar e vender suas skins favoritas. Lembrando que eles vendem com o melhor preço do Brasil. Além disso, eles fazem o upgrade das suas skins antigas e aceitam a encomenda. Use o cupom ALEARTS1 para qualquer compra e ganhe desconto nelas. Variados tipos de skins e na venda de qualquer skin você receberá seu dinheiro na hora. Milhares de recomendas, 5 estrelas, qualidade impecável e 100% de garantia. Link na descrição. O cara passa na mira, velho. Tá de 12. Boa de moca, vai, vai. Liga essa última. Toma! Os caras falaram que não era para colar adesivo nessa W, que ela é bonita. Entendi. Entendi o caralho. E na minha M4 tem a do coldizeira, velho. É! Porra! Tarique do céu! Mandei uma expressão de 30 balas, velho. Mas é o lag. Fica aí, viado. Eu tô de arminha, safado. Eu tô... Cai esse aída, cai essa saída. Nossa! Trocar com o weca daqui a pouco. Na moral, mano. Caralho! Nossa, velho. Até me caguei de medo, mano. Fiz uma cremosinha aqui, mano. o cara é só os flash da bush 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 se eu pular vai eu faço aviãozinho com ele sabe tipo o ai desgraçado quando ele mordeu os meus cílios o tartaruga mano eu vou subir já não fique no esculpe a la detroit opa velho sem mira sem mira tomou tomou mano do céu velho que jogada velho que pariu mano foi sem scope velho foi a la detroit com pacosa mano que isso velho eu vou esmocar uma areia 2 em que eu vou fazer isso que pariu e aí o que? que foi essa? ai ele entrou ele entrou em mim detroit entrou em mim o hardzol aqui para você o gal é profissão 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 eu vou deixar eu sou skatista né bombeiro 12 os dois bombeiros aqui é só tapa é só tapa é só tapa e aí eu entender que esse 17 aqui não significa que o bolsonaro tem que resolver minha vida e aceita que uma pessoa que tem esse pensamento aqui ó pode ser a mesma pessoa que adota morador de rua tá ligado que põe sorriso aonde não existe que não esquece dos esquecidos que janta que leva para comer que paga as contas da pessoa que leva a roupa para elas aceita que esse tipo de pessoa pode ser pessoa que dá presente para mais de mil crianças no dia das crianças 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 de de comunidades da zona leste que não tem o dinheiro e sai com sacola cheia de criança então aceita irmão que o cara pode ser 17 que o cara pode querer um Brasil melhor e que o cara tá na rua tá ligado fazendo boa ação aceita que seu presidente tá preso babaca e aí e aí e aí e aí caraca velho não acredito não deus é maravilhoso velho dois anos atrás eu fiz dois anos atrás eu tava com câncer um tumor na coluna e o conheci a mãe do taco que já teve um problema parecido e ela ela entrou em contato com o taco pediu para o taco fazer um vídeo no hotel não sei se o se o fallen lembra disso mas esse vídeo me deu muita força muito obrigado você nem deve se lembrar disso aí mas eu tô falando aqui hoje eu tô bem graças a deus e graças a vocês que me deram um é uma força bem grande é só perto da W de TR que é GG é só tem um alex lá do outro lado e o alex é freguês meu jeito então aí acabou então eu vou puxar a tecla porque eu tô cansado de jogar isso aqui e aí eu vou te ajudar de novo aqui tinha o caminho em p9 nossa invertida aí ó só as fábio né meu irmão tá do lado né a garagem aí eu vejo e quatro lá em cima do caminhão na terra em cima do caminhão na terra em cima do caminhão na terra aí ó você matou cego mano nossa Clipa! Clipa! Clipa pro papai! Clipa! Clipa pro papai! Que isso? O cara tomou um choque, mano. Eu quero apertar a caneta aqui na chave. Não dá pra concentrar não, velho. Ai, ai, ai. Que isso? Imagina... Não. Tá meado. Menos 40, né? Nossa! Ai, minha up cai do outro lado aí. Relaxa, meu tepe. Nossa, o buraco dele foi lá pra base do tema. Nada, é B, provavelmente é B, galera. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Clipa, gurizada! 3D vai ter mano Mais um aí, caixa blanca Um no bombe da B mano, deu o tiro da vida dele Um no bombe da B mano, deu o tiro da vida dele